Pedem-nos para fazer uma subtração. Temos um número complexo 2 menos 3i e este número vamos subtrair 6 menos 18i. A primeira coisa que quero fazer aqui é livrar-me deste parênteses. Assim ficaremos com um monte de partes reais e imaginárias e então poderemos juntar. Temos 2 menos 3i e depois vamos subtrair este número. Para nos livrarmos dos parênteses, temos de distribuir o sinal negativo. Podemos ver de outra forma. Imaginemos que isto é menos 1 vezes tudo isto. Podemos distribuir o sinal negativo e menos 1 vezes 6 é menos 6. Vou fazer isto a magenta. Isto é menos 6. Depois, menos 1 vezes menos 18i dará um número positivo, mais 18i. Menos com menos dá mais. Agora vamos somar as partes reais e as partes imaginárias. Aqui temos a parte real, 2 e menos 6. Temos, então, 2 menos 6. Agora, somamos as partes imaginárias. Temos... Vou usar uma cor diferente. Temos menos 3i aqui. E temos mais 18i. Mais 18i. Se somarmos as partes reais, 2 menos 6 dá menos 4. Somemos agora as partes imaginárias. Se tivermos menos 3 qualquer coisa e somarmos 18 qualquer coisa, ficarei com 15 qualquer coisa. Ou se tiver 18 e subtrair 3, fico com 15. Neste caso, este qualquer coisa é i, a unidade imaginária. Então, isto será mais 15i e já está. O que é 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 o que é?